Tava aqui, meu amor, sozinho, e de repente apareceu você em meu pensamento. Minha vida mudou de uma forma inexplicável. Te amo, meu bem, muito além do que eu posso imaginar. E muito mais do que te amar, aliás, te desejar, eu admiro muito você. E te faço do fundo do meu coração esta doce mensagem. Pra dizer que te amo muito além do que eu posso imaginar, encontrei o amor em você. Encontrei você para amar. Então, minha princesa, conta comigo pro que der e vier. Farei sempre o melhor que eu puder para definir o que o meu amor representa pra você E o que você representa para mim. Eu não saberia viver sem você ou longe de você, minha vida. Eu não saberia, pois eu morro de saudade sua até quando a gente tá juntinhos. Eu não aguentos mais essa distância, meu bem. Eu sempre procurei alguém como você, minha eterna namorada. Olha, amar você é muito mais do que aprender a viver a vida de verdade. Amar você, meu grande amor, e só você é aprender a sorrir com as coisas bobas da vida. Amar você, minha eterna namorada. É ser feliz e nada mais. De todas as oportunidades que a vida me deu amor, a possibilidade de ter você do meu lado, foi a que me deixou muito mais feliz. Um homem completo, realizado. Realizado. Eu com você pertinho de mim. Ah, meu bem, eu sei que eu posso tudo. Sou um homem completo. Um super herói eu me sinto. Um... Clark Kent, um superman. Eu me sinto poderoso. Fico prosa. Fico fofo. Fico fofo. Fico fofo. Gostoso. Fico tudo de bom, meu bem. Eu sou um homem amado. Com você do meu lado. Quando você me abraça com todo esse seu jeitinho delicado, feminino, gostoso. Ah, que delícia esse carinho. Eu confesso, amor, eu vou pra fora de mim. Eu fico assim, todo prosa. Fico assim, um menininho. Apaixonadinho. Apaixonadinho. Fico feliz. E como é bom, meu bem, pensar em você. É a felicidade maior que um homem de verdade um dia poderia querer na vida. Só alguém igualzinho a você poderia me fazer sentir assim, sabia? Não há outro caminho nem outro lugar que eu quisesse estar, meu bem, a não ser pertinho de você, meu amor, minha princesa. Minha vida, meu tudo, meu bem querer. Ah, minha paixão. Vem pra pertinho de mim, meu amor. Diz que sim, vai, não diz que não. Vem, vem ser amada. Desejada, possuída, permita. Deixa que eu te possua. Como um homem sabe amar uma mulher. Permita que eu ame você do jeitinho que você quiser, minha princesa. Essa mensagem poderia sim ser muito linda, mas linda mesmo é você. Que eu amo cada detalhe seu, cada palavrinha que você comenta que sai do seu coração, minha princesa. Me anima, me acaricia a alma, o coração. Ah, como eu preciso e quero ter você do meu lado. Do meu lado, meu amor, minha paixão. Você é tudo pra mim. E pra você eu tenho todo o carinho do mundo. Te amo muito, amor. Te amo muito, meu tudo, meu mundo, meu docinho de coco. Minha paixão. Vou te mostrar como se faz um amor de verdade. Com carinho, paixão. Até na simplicidade. Você é a protagonista do meu amor, da minha vida. Eu quero que você se sinta bem, apaixonada. Minha neném. Minha princesa amada. Ah, como eu preciso de você. Minha mulher, vem ser mulher desse homem que te ama. Esse homem que te quer e te deseja e que te ama muito além. Além da vida, além da saudade, além de um coração apaixonado, carente. Um coração que quer você aqui e ficar com você aninhada. Mulher da minha vida, eu te imploro. Me jogo de joelhos se for preciso, mas eu te quero. Você, meu bem, faz o meu coração bater de alegria. Minha vida, minha menina, minha princesa. Quero muito ficar com você, te amar, fazer amor, ter prazer. E, enfim, amor, pra você eu quero muito mais do que um amor. Quero muito que o nosso amor não seja apenas uma ficção, seja realidade. Quero você, meu bem. Quero você, pra sempre ao meu lado. Meu amor, só meu e de mais ninguém. Pra vida toda, juntinhos, eu e você. Te amo, te gosto. Sinto prazer em falar desse amor. Me engrandeço. Me sinto um homem. Um homem de verdade. Não um homem avesso à realidade e fantasia. Não. Um homem te querendo sempre. Minha doce menina. Você, meu amor, é tudo o que eu sempre sonhei. Sonhei. Sabe? Eu só tenho olhos pra você. Meu respeito é todo seu. Sou fiel até a morte. Meu coração só tem espaço pra você e mais ninguém. Mas ninguém. Te quero muito. Quero teu amor. Muito. E não me arrependo. Não me arrependo de falar de tudo isso que eu sinto por você. Até o infinito. Eu quero te dar prazer. Eu quero te dar prazer. Prazer. Pois esse nosso amor, meu bem, ele é eterno. Eu te adoro. Minha menina que tanto me fascina. Ah, meu bem, você me faz feliz, me encanta. E como não sorrir ao seu lado? Uma mulher linda e inteligente, com esse seu sorriso encantado. Você é flor de lis. Ou quem sabe uma rosa. Aquela que tem o mel e que toda abelha pousa. Uma linda mulher. Cheia de beleza. Realmente você é uma princesa. É a joia da realeza. Cheia de encantos e com essa alegria. És mais bela que o sol que traz a luz do dia. Minha mulher. Linda. Intensa. Do pulso firme se aumenta também. É um tantinho só, né? Mas você é forte e decidida. Daquela mulher que corre atrás dos seus sonhos. E eu espero, minha querida, que eu seja o seu sonho de amor. Sonho de amor. E eu não aceito menos do que eu mereço ser feliz ao seu lado. Minha linda mulher. Que é um furacão daqueles que passa sacudindo tudo. Mas você também é aquela brisa gostosa que bate no rosto e faz a gente delirar. Você, amor. É uma mulher que deixou marcas. Que deixou sua marca em meu coração. Você, meu amor. É uma mulher linda de paixão insubstituível. Não adianta. Não adianta. Ninguém vai ser igual a você. Nem chegar pertinho do que você é. Única. Meu prazer. Minha única e verdadeira mulher. Que me faz assim e estremece todo o meu corpo. Me enche de paixão, loucura, sedução. Você é isso. Me deixa prosa, me deixa assim, me domina, me fascina. Que mulher, que menina, que furacão. Confesso, amor, continuarei aqui refém de tudo que você é. Pois você me faz me sentir vivo. Você me devolveu, me deu a vida. Me deu a vida. Me deu amor. Me dá seu amor. E deixa eu ser o seu homem. Pra te levar ao céu, ao paraíso. Graças a você, que é a minha inspiração. A inspiração da minha vida. A inspiração dessa mensagem. Você é a luz, é sol, é calor, é pouco. É desejo, é paixão, é tudo de bom. É o meu grande amor. Te amo por inteiro. Te amo do início ao dia derradeiro. Te amo e sempre te amarei. Pra você dedico esta mensagem de todo o meu amor. Espero que você também deixe nos comentários a sua passagem. E também o seu calor. E compartilhe pra que essa mensagem vá além. E outras pessoas a conheçam. Ai, saborei do amor, o amor, o amor pela vida, a paixão. A você, minha beleza, que é a minha vida. É a minha vida. O meu tudo. O meu mundo. O meu mundo. Minha luz. Minha vida. Meu fogo. Que arde. Que me domina. Você, minha mulher, me fascina. É meu tudo. Minha vida. E eu te amo. Minha vida. Minha vida. Minha vida. Minha vida. Minha vida. Minha vida. Minha vida.